Ouvir, Senhor, as preces do vosso Senhor, e do vosso povo eleito. Dá a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta Santa Missa vamos nos colocando as intenções Todas as pessoas que se reomendaram as nossas orações E também por todos os nossos amigos e doadores Padrinhos e madrinhas dos Arautos do Evangelho Vamos por muito especialmente também na missa de hoje Para as intenções do nosso fundador, o monstro João Cladias Vamos besar o nosso ato penitencial Pedindo a Deus perdão por nossas curas Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente Os santos mistérios reconheçamos as nossas culpas Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus todo poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e opções Por minha culpa Minha tão grande culpa Que peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus todo poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Oremos Ó Deus criador de todas as coisas Volvei para nós o vosso olhar E para sentirmos em nós a ação do vosso amor Fazei que vos sirvamos de todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas, quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Eterna para a qual foste chamado e pela qual fizesse tão nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preços, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelasse os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mulher de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos sentar um pouquinho. Nós encontramos São Paulo, no dia de hoje, na sua carta a Timóteo, preocupado com Timóteo e dando a Timóteo conselhos, entre os quais cuidar com as doutrinas errôneas e depois com as riquezas que sejam usadas de uma maneira errada. Então, ele dá várias recomendações, querendo, assim, fazer com que São Timóteo tenha todo o cuidado no seu apostolado. E o Salmo responsorial, ele como que frisa, como que ele sublinha essa mesma ideia e diz, Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espíritos aqui são aqueles que são despojados do orgulho, são todos aqueles que têm a sua alma aberta para a palavra de Deus. E hoje a Santa Igreja comemora um santo que viveu no começo do século XVII, que é São José de Cupertino. Ele propriamente seguiu o que diz São Paulo aqui a Timóteo na sua vida e também ele foi um pobre de espírito. Não só pobre de espírito, mas também, como nós vamos ver brevemente no resumo da vida dele aqui, ele também foi pobre de corpo, pobre de propriedades, mas uma alma grandiosa. Uma alma que na sua trajetória, na sua vida, deu exemplos e uma alma privilegiada pela providência. São José de Cupertino, como diz, nasceu em Cupertino, uma região de Ápolis. Ele nasceu muito pobre porque seu pai morreu antes do seu nascimento, propriamente quando sua mãe estava gestando em seu ventre. E ela ficou com cinco filhos, além de José, o pequeno José que estava para nascer. E depois da morte de seu pai, tinha muitas dívidas dessa família. E a mãe não teve outro lugar para conceber o menino, a não ser no estábulo. E José de Cupertino nasceu no estábulo. Pobre, como nosso Senhor Jesus Cristo. Pobre não só, como nós vimos, de propriedades de uma família pobre, mas pobre também de inteligência. São José não tinha luzes, não tinha muita inteligência. Isso o dificultou muito. Ele era muito desastrado. Ele fazia as coisas de uma maneira muito distraída. Mas vamos ver por quê. Por que ele fazia isso? Ele, quando foi à escola, porque sua mãe, apesar da pobreza, quis dar a ele um estudo. Mas o pobre, nosso pobre José, não conseguia aprender, não conseguia colocar em sua alma, em sua cabeça nada, sem se dedicar muito. E seus primeiros êxtases começaram exatamente na escola. Ele foi chamado pelos seus amigos de boca aberta, boca aperta, em italiano, porque eles não entendiam os meninos, porque aquele menino ficava com o olhar fixo no horizonte, e o rosto meio iluminado e a boca aberta. Pensavam que era uma brincadeira dele, mas foram os primeiros êxtases dele. Depois, ele se sintam chamado à vida religiosa, que foi procurar os capuchinos, aos 17 anos, ou outro tormento, porque foi feito uma experiência, o aceitaram, mas desastre. José de Cupertino quebrava todos os ossos. José de Cupertino não conseguia cuidar de nada. Então, foi expulso do convento pelos franciscanos e voltou para casa. Foi para a casa de um tio que desistiu dele, porque na casa do tio, novamente, outras dificuldades, outros maledroados, outras coisas mal feitas, então ele teve que sair da casa do tio e voltou para casa também. A mãe procurou um franciscano, pedindo, olha, por favor, deixe ele entrar no convento pelo menos como um servidor, como um... E, por pedido da mãe, esse franciscano falou novamente com os franciscanos e ele foi levado para um convento de Greta. E, nesse convento, ele começou a cuidar de um estábulo, começou a cuidar de um cavalo, de um burro, era a única coisa que deram para ele fazer. Mas ele tinha uma vida interior espetacular. São José de Cupertino, ele tinha visões de Nossa Senhora, visões de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nos seus êxtases, dizem em seus biógrafos, que ele permaneceu mais no ar do que na terra, porque ele tinha o dom da levitação. São José, quando ouvia uma música sacra, ouvia a palavra Jesus, Maria, José, ouvia coisas da religião, ele entrava em êxtase. E ele voava literalmente. Numa procissão, lá estava o nosso São José, que depois se tornou padre por outros milagres, apesar da dificuldade do estudo, do latim, do grego, de tudo que queiram, ele, por milagre, conseguiu tornar-se padre. E, estando numa procissão, estava no fim da procissão, quando uma procissão entra na igreja, o que acontece com São José de Cupertino, ele, de repente, olha a imagem, a pequena, a pícola Madonna que estava no altar, mas estava muito alto na igreja, ele sai voando para beijar os pés de Nossa Senhora, e passa voando sobre todas as cabeças. E assim foi. Claro que as pessoas que tinham falsa doutrina, como diz São Paulo, e que eram preocupadas com dinheiro e com tudo mais, denunciaram o São José à Inquisição. Houve perseguição, em São depois, de um determinado tempo, deu a ele habeas corpus, que ele podia... ficou livre dessas cruzações de heresia e está possuído pelo demônio. Mas, mesmo assim, ele ficou 35 anos sem poder ter um contato normal com as pessoas, ficou dentro do convento. Mesmo o Papa da época o chamou e disse, José, me dizem que você voa, que você tem levitação, como é isso? Santidade, eu não sei. Porque quando eu ouço falar o nome de Jesus e de Maria, pronto. Na frente do Papa ele começou a levitação. Aí o Papa disse, José, José, desça, desça, desça. Desça e volta para o seu convento e reze por nós. A vida dele, ele prediz a morte, como várias coisas que ele prediz durante a vida. A vida dele é um exemplo, um exemplo, como diz São Paulo. Foi pobre e em espírito. Abraçou a doutrina certa e foi um exemplo para todos sempre. Ele é o protetor dos aviadores também. Ele é protetor dos estudantes nas dificuldades. E hoje a igreja comemora esse grande santo. Porque nós vemos no evangelho a repetição do salmo, pobre em espírito, da leitura da carta de Timóteo. Quando no evangelho nós encontramos São Lucas fazendo um resumo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E mostrando que além dos doze que iam com ele, iam mulheres. Santa Maria Madelena, uma muito importante que era a mulher de Cusa, alta funcionária de Herodes. Então nós vemos que apesar dessa senhora ter dinheiro, era pobre em espírito. Por que era pobre em espírito? Porque soube ouvir, soube seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a santas mulheres, vamos pedir a São João de Cupertino que interceda junto a nosso Senhor para que nós possamos também sermos pobres em espírito. Estar cheios da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o louvado. Louvado seja o louvado. Louvado seja o louvado. Louvado seja o louvado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não oreja os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Da-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, da Aérea do Capaz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de interesse em minha morada, mas dizem uma palavra de seleção. desehen os nossos pecados. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que a ação de a vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Jesus está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida do Sul e esperança nossa, salve. A vós cantamos os degradados filhos de ar. A vós suspiramos gemendo e chorando de ensinado e lágrimas. E eu, pois, advogada nossa, e desses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que esteja os dignos das conversas de Cristo. Oremos. Deus refugio e fortaleza nossa. Atendei propícios clamores do vosso povo. E pela intercessão da gloriosa e bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho. E do bem-aventurado São José, Cássio e Esposo de Maria. Dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos. O rei benigno e misericordioso, Assúrmigas, que do fundo da alma nos dirigimos. E pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Amada Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-lhes o combate. Sede em nossa proteção com os indústrias lágrimas do teu olho. Subjunte-nos instantaneamente os divinos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai a enferma Satanás e aos outros inscritos marinhos que andam dentro do mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem liberdade de nós. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL